É uma realização, porque a gente trabalha sempre em busca de resultados. A gente não necessariamente trabalha em busca de reconhecimento. Mas quando ele vem e vem através de uma pesquisa séria, a gente tinha empresas, franqueadores lá de porte, com muito mais tempo de rede do que a gente, comemorando, muito felizes com o 12º lugar, 15º lugar, só por estar ali, dentro das empresas selecionadas, dentro das redes selecionadas. E para nós, ficar em sério foi uma satisfação e um desafio ao mesmo tempo, porque chegar lá é um desafio, se manter lá é um desafio maior e é isso que a gente trabalha incessantemente aqui todos os dias para buscar a realização dos nossos maquiados, dos nossos colaboradores, dos nossos clientes e é isso que a gente vem fazendo.